Olá, nós somos as Clarícias, sejam bem-vindas! No nosso último vídeo, nós fizemos a nossa versão do Conto do Barbazul. Se você ainda não viu, corre no nosso canal, porque é uma surpresa e tanto esse vídeo. De muita criatividade. E hoje a gente começa o nosso primeiro encontro sobre o conteúdo do Barbazul. Capítulo 2 do livro Mulheres que Correm com Loucos. A história do Barbazul fala desse carcereiro, o homem sinistro que habita a psique de todas as mulheres, o predador inato. Ele é uma força específica e indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória. No início do livro, a Clarissa traz o arquétipo da Mulher Selvagem. Ela apresenta pra gente quem é a Mulher Selvagem. E a gente já fez um vídeo sobre a Mulher Selvagem e o conto da La Loba. E agora ela continua essa jornada do Mulheres que Correm com os Lobos, apresentando pra gente a história do Barbazul, que é um dos primeiros ensinamentos na jornada da jovem loba. E esse jovem não se refere só a uma faixa etária. A jovem e a jovem loba é o estado da mulher ingênua. É o estado da mulher que desconhece os seus próprios processos internos, da sua psique. Então, o Barbazul é um grande ensinamento. Como ela faz essa analogia com a vida dos lobos, o que é a primeira coisa que a mãe loba ensina pros seus filhotes? Farejar. Farejar. Se defender dos predadores. Todas as criaturas precisam aprender que existem predadores. Sem esse conhecimento, a mulher será incapaz de se movimentar com segurança dentro de sua própria floresta sem ser devorada. Compreender o predador significa tornar-se um animal maduro, pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez. Porque se o filhote de loba não aprende a se defender dos predadores, acabou a vida dele. E da mesma forma, se a gente não aprender, acaba a nossa jornada de autoconhecimento aqui. Então, quem é o nosso predador? Conhecer esse terreno, conhecer tudo que a natureza tem pra oferecer, pra aguçar os seus instintos. Só que a gente sabe, o monstro só tem o tamanho que tem porque a gente dá valor a essa grandiosidade do monstro. Que é o deslocamento, né? Então, isso não tá aqui, isso tá no outro, tá externo, tá nas relações. O barba azul é a força que existe dentro da gente que se opõe à mulher selvagem. Ele é tudo aquilo que se opõe ao nosso desenvolvimento, à nossa harmonia, ao nosso instinto. É aquela força que deseja apagar a nossa luz, apagar o nosso fogo criativo. Jung coloca que a sombra é aquilo que ainda não foi revelado. Então, tem partes do nosso consciente, do nosso inconsciente, que vão se encontrar, ainda vão se reconhecer. E à medida que a gente vai se reconhecendo, essa sombra vai diminuindo. Por isso é importante o autoconhecimento. E daí Clarissa dá o gancho, que ela fala o termo predador natural da psique, pra trazer a luz a essa sombra. Ele precisa nomear, a gente precisa nomear essa sombra. Que a Clarissa, ela chama de barba azul porque ela conta bem sobre esse arquétipo, mas poderia ser qualquer, poderia ser um outro nome. Mas, para Clarissa, o conto do barba azul ilustra bem essa força. Porque ela amarra a mulher ingênua, amarra a identidade dessa mulher que vai se desenvolvendo, se ancorando nas próprias irmãs, depois lá na frente e nos irmãos. A curiosidade, ao mesmo tempo a ingenuidade, o medo quando as coisas são reveladas. O sangue que escorre, então o medo que vai se revelando. E aquilo que não, eu não quero tocar nisso, eu vou colocar dentro do armário, eu vou colocar embaixo do tapete. E quantas vezes a gente já viu comportamentos nossos, uma identidade nossa, que a gente fala, pô, não quero mexer nisso agora. Não vou trabalhar com isso agora. E a gente coloca lá para baixo do tapete, para que em um momento certo isso seja trabalhado. E esse tempo para ser trabalhado isso. Algumas vão demorar mais, outras menos, e outras nunca vão querer tocar nesse lado sombra. Porque o lado sombra também é força. O lado sombra está ali porque ele próprio é uma defesa do instinto, do ciclo de vida, morte e vida. Para que a gente mantenha a sanidade. Para que se mantenha uma estrutura que eu ainda consigo dar conta. Quando no conto do barba azul tudo é escancarado, como acontece na nossa vida, vai chegar um momento que não dá mais para não ver. Não dá mais para não fazer contato com essa sombra. E daí ela sai desse inconsciente se tornando consciente. E aí é a hora que o barba azul entra no conto da Clarissa para dizer isso é possível a gente enfrentar através do contato do instinto, de criar... Ela traz algumas tarefas, farejar os fatos. A gente vai dar continuidade nos próximos vídeos de uma forma minuciosa. Fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas certas. Saber esperar. Ouvir as irmãs mais velhas que têm algum conhecimento, algum instinto de que aquele barba azul... Sim, porque você não está sozinha. Muitas já passaram o mesmo que você passou. E assim você vai crescendo, se desenvolvendo quanto a mulher ingênua. Que começou a sua história, que teve o primeiro insight. Reconhecer esse predador natural da psique é reconhecer uma força interior. Não uma fraqueza. Eu acredito que a frequência do barba azul é a sombra, é equivalente à sombra. E ela é energia complementar à luz. Isso não quer dizer que ela seja boa ou ruim. Nós, estando humanas, nós estamos diante de uma dualidade a todo momento. A todo momento existe o bom, o mal, a luz, a sombra, etc, etc. E o barba azul representa essa outra energia que faz a compensação energética ou algo do tipo assim, com outro polo que seria a luz, que seria a mulher selvagem. Quando eu estava fazendo as minhas próprias reflexões sobre o que era barba azul, me veio muito um cristal, que é muito conhecido na verdade, que se chama obsidiana negra. Na verdade, ela não é um cristal, ela é um vidro. Mas, por ela ser um vidro e não um cristal, a geometria sagrada dela, da formação dela, não é perfeita, não é cristalizada. Que nem aquelas formações de flocos de neves que a gente vê na internet. Ela não é assim, ela é toda caótica. Isso não quer dizer que ela é ruim. Ela só tem essa formação. E para ela ter essa formação, ela emana essa frequência de caos, de desordem. E que pode ser extremamente necessário em um certo momento. Então, é como a Clarissa disse, tudo pode se tornar um poder, uma potência, uma força. Tudo vai depender da nossa, do valor que a gente dá àquilo, do valor que a gente dá à essa situação, àquela pessoa, àquela força, àquele poder, enfim. E reconhecer esse predador é se tornar madura. Sim. Deixar de ser a jovem donzela ingênua. Descobrir mesmo que existe a maldade e a beleza e que dentro da beleza tem maldade, dentro da maldade tem beleza. E encontrando esse seu caminho de luz e sombra, deixando mais claro quem é o barba azul. O barba azul é aquela voz interna que diz, não sou bonita. Não sou inteligente o suficiente. Não sou capaz. Não tenho talento. Não sou importante. Não tenho ideias. Não tenho inspiração. Não sei o que fazer, como fazer, quando fazer. E a mais revoltante de todas. Não tenho tempo. Vocês conseguem identificar agora o seu barba azul? Eu ando pensando muito na ideia, num conceito, né? De que o feminino é o que gera vida, né? Mas também é o que pode matar, né? Vamos chegar nesse acordo, ok? Beleza. Mas mesmo o movimento de morte que o feminino gera, vai gerar vida. Em que então o barba azul, ele pode gerar vida? A Clarissa fala um pouco mais pra frente, né? Ela fala dessa forcinata. Que o barba azul é a nossa própria forcinata do ciclo de vida, morte e vida. Sim. Porque é ele que vai ser o que movimenta todo o renascimento. Sim. Quando a gente quebra o paradigma e vai encontrar forças pra enfrentar essa nova verdade que é criada por nós mesmas. É aí que ele dá esse input, esse impulso. E daí eu posso dizer aquele momento onde no conflito de La Loba, ela pula, vira mulher. Então ela pula como lobo e se torna uma mulher. Pra entender esse ciclo de vida, morte e vida. Que é isso? A luz vira sombra, a sombra vira a luz. E a gente vai transcendendo nesse próprio autoconhecimento. Então agora nós queremos saber sobre o seu barba azul. Então conta pra gente quais insights você teve. A gente tá esperando as suas mensagens. Até mais! Até mais! Como é que ela vai morrer? É, eu tô vendo que você vai morrer. Que legal!